Opa! Sexta! Wai! 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 Opa! Sexta! Sexta! Wai! Sext! Wai! 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 Come here! Sext! Sext! Tito! Wai! Wai! Great, 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 go! Very good! Sit, sit, up, shake, shake hand, another hand, double high five! Very good! Sit, wait, wait, just sit, don't stick, just sit, wait, 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 O que é isso? Mas conseguimos ir agora. Há de ação. Um... Tudo. Muito mais. Um, próximo. Um, dois, dois, três. Um, dois, dois, quatro, cinco. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dostei, vem aqui. Vem aqui. Sit. Sit, Dostei. Sit primeiro. Dostei, sit. Sit. Very good. Here. Sit. Dara, Dara, sit. Sit, Dara, sit. Sit. Dara, sit. Dostei, sit. Very good. Here's your treat. Wait, wait, sit. Very good. Sit. Very good kasi nag-sit ka. Very good. Thank you very good. You're both very good ngayon, ha? Both very good kayong dalawa. Sit down. Behave. Dostei, tayo lang kakain. Dara, kami lang kakain ni Dostei. Dara, kami lang kakain ni Dostei. Stay, stay, stay. Ey. Kana? Manda, pagkain. Kana, pagkakain. Hmm. Look. Sit. Sit. Wait. Wait, Dara. Oy. Wait. 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 Go. Hey. Men. Men. Seat! 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 Muito bom! Aqui! O que é o que é? O que é? Seat! 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 After yun, drink water, ah. Drink water! Drink water! Water! Drink water! Takaw si Daga. Drink sa'yo? O que? Olha aí, você pode me fazer um buraco. O que é isso? O que é isso? Um buraco. Um buraco. Um buraco. Um buraco. Então, as pessoas, um buraco, um buraco, um buraco, um buraco. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos, vamos lá. Dara come here here don't but don't bite my hand ah good girl Very good Dusty finish now